Branquinho, o Douglas Branquinho, que está lá em Abadiânia, mais precisamente na BR-060, que atravessa a cidade e acompanha as buscas pelo Anderson Mota. Você está na rodovia, tem alguma novidade, alguma coisa passou por aí? Boa noite pra você. Boa noite, Magno. Boa noite pra todo mundo que acompanha o Goiás Record. Nesse momento eu estou aqui na BR-060, ainda aqui no perímetro de Abadiânia. Mais cedo, eu estive ali numa chácara onde um chacareiro trocou tiros com alguma pessoa, um invasor. Uma pessoa tinha chegado ali, pelo que ele relata, quando ele chegou, iluminou ali com a lanterna, essa pessoa teria atirado contra ele e ele disparou em revide. Essa pessoa teria fugido ali pelos fundos da chácara. Inclusive nós andamos ali pela região e é uma região que tem bastante mata, tem córregos. Então se alguém está fugindo por ali, provavelmente há bastante esconderijos ali. E a movimentação de viaturas, a movimentação policial ostensiva, ela, digamos que está bem abaixo do que poderia ser na procura a um bandido como esse. Por isso o pessoal aqui em Abadiânia está com medo. Porque esse homem está solto, sabe-se que ele está armado, sabe-se que é um assassino frio, porque já tinha condenação. Inclusive ficou menos de um ano preso por uma tentativa cruel de homicídio, onde ele só parou porque a faca quebrou. Nós tivemos acesso também aos depoimentos dele naquela época e a soltura dele, o documento de soltura. E aqui, nesse ponto onde nós estamos, Magno, é no sentido Abadia Anápolis. E por aqui, numa região de chácaras, também teve uma invasão em uma chácara. Não se sabe ainda se é o Anderson Mota Protássio. Mas o clima é esse. A cada invasão, a cada vestígio desse homem que ele pode ter passado por algum lugar, o que deixa é o clima de terror. E aí muitas pessoas, moradores dessas chácaras ou mesmo caseiros, acabam abandonando os imóveis. No momento, a procura entra aí hoje, quarta-feira, no terceiro dia. Não se há informação de onde esse homem está. O que se sabe, as evidências de momento levam a crer que ele ainda está aqui, porque ele abandonou o carro nessa região, a caminhonete que ele roubou lá na fazenda, onde ele matou uma pessoa. Sabe-se também que uma pessoa teria visto ele, teria visto alguém muito parecido com ele numa rodovia por aqui. Então, todas as evidências de momento levam a crer que ele esteja na região de Abadiânia, Magno. Obrigado, Branquinho. Uma boa noite para você. Obrigado. Obrigado.